Cabeça da Sena Nua aqui, aprofundando Esse tema Como é que é? A psicofobia Ela é uma doença? É um distúrbio? É o que? E qual é a diferença entre ser uma doença ou um distúrbio? Em psiquiatria Quando a gente fala a palavra doença A doença é o que tem O maior status, é quando você sabe O agente causal, então por exemplo Uma tuberculose é uma doença Porque existe uma bactéria que você A conhece, você sabe Como ela vai agir no seu organismo Então recebe-se Entre aspas, status de doença Quando você tem uma síndrome Que é um conjunto de sinais Aquilo que o paciente, você vê nele E sintomas, aquilo que ele diz Mas você não sabe a causa Nós chamamos de transtorno Esse é o termo oficial Que se usa atualmente Para poder diferenciar então das doenças Então em psiquiatria Não existe, entre aspas, doenças Dentro desse critério Que é praticamente universal Então a gente tem as desordens Ou os transtornos mentais Por não saber a causa Existem hipóteses Então existem as grandes hipóteses A psicanalítica A criança seria o pai do adulto Que você passa na infância E você carrega Para a vida toda te dirigindo Você tem hipóteses comportamentais Você observa os seus pais Eles têm psicofobia Você tende a desenvolver A psicofobia por imitação Você tem hipóteses biológicas Hipóteses e por aí vai Cárnicas Aí tem outras teorias Mas basicamente O que acontece nesses casos É a continuidade Das características De funcionamento Sócio-familiar Elas tendem a se repetir Por aprendizado Na infância Para a vida adulta Bom, a observação que eu tenho É que na verdade Essas famílias Que acabam Um dos seus componentes Apresenta uma fobia Na verdade Essa família No todo Ela é fóbica ao novo Ela tem uma fobia O que foge Ao padrão social interno Dela A família tem um padrão Então se algo de novo chega Que foge a esse padrão Que culturalmente já vem De três a quatro gerações Aquela família que apresenta Aquele padrão rígido E vai O filho pode apresentar ali Essa fobia No sentido Que vai dar trabalho Mais tarde Na adolescência Vai sair por aí Agredindo tudo Porque na verdade Ele não pode se diferenciar Se ele não pode Se diferenciar socialmente Se ele não pode Aceitar o novo Ele está falando Pela família Essa é a fala dele Pela família Ele não pode aceitar Algo novo Ou seja Seja a homofobia Seja a psicofobia Seja qualquer Doença em si A esquizofrenia A psico A A Eu ia falar A psicofrenia A Bom Essa doença psiquiátrica A cirurgia Ele não pode aceitar Ele não pode aceitar Eu estava pensando Eu estava pensando na quase Como a família reage Como essa família Vai talvez Massacrar Esse ente familiar É porque normalmente O que a gente tem Quando a família mesmo Não é do tipo Mas quando a família É biológica O que nós sabemos É uma coisa chamada Nuvem genética Então você traz A nuvem genética A manifestação Doença mental Vai depender Do estímulo externo Então eu posso ter Numa família Uma pessoa com esquizofrenia Mas os outros membros Um esquizóide Um esquizotípico Um esquizofrenico São quadros Um pouco mais leves Entre aspas E aí acaba projetando No que é o mais doente É, todos acabam negando Todos acabam negando A sua fragilidade emocional O que está apresentando E lógico que vai ter o Que a gente chama do bode Aquele que nós vamos depositar Toda a doença do sistema Mas na minha visão Não sei o doutor Não existe um Uma pessoa Que apresente Dentro da família Um distúrbio Que eu não consiga No consultório Distribuir para todos E todos Pegarem as suas dificuldades E falar Ih, eu não via isso Ah, eu não via E essa criança Sai desse quadro esquizofrênico Ele passa a ter Diferências Nos neuróticos sim Concordo que nos neuróticos sim Porque você tem uma coisa Que você está dentro da realidade Na neurose 2 e 2 são 4 A questão é 4 com medo Na psicose 2 e 2 são 5 Mas com uma certa alegria Ou com uma certa ironia Então são dois grupos Bem diferentes Quando a gente fala Do neurótico É comum Os mecanismos de defesa Mais simples A projeção A negação Na psicose não Tem um muito esquisito E o outro menos Você observa Não, mas aí o muito doutor Esse muito está sendo influenciado Pelo sistema Não necessariamente Porque na esquizofrenia Uma doença é muito grave Às vezes você tem casos Em que você tem Uma situação total do pensamento Um déficit cognitivo O sujeito não fala Tem esquizofrenia E o outro é esquisito É uma nuvem genética Que a gente já Não descobriu Se o gene Então Mas são casos mais raros Tá? Isso que eu estou dizendo É 1% da população Não cabe O grosso É o que você está dizendo Confessa ao senhor Que eu não peguei esse público Eu não consigo Não peguei Nunca peguei esse público Porque todos que eu pego Que vão com trabalho familiar Deixa de ser esquizofrênico Vem com diagnóstico de esquizofrenia Mas a partir de um trabalho Então eu não tenho esse público É porque esse é 1% Esse é um público Que procura hospital Criança Que eu estou falando Criança É porque a esquizofrenia A priori Ela é uma doença De adulto jovem Alguns casos raros Por isso que você não pega Porque são raríssimos Os casos de crianças A grande maioria Da adolescência É pra frente Aos 15 anos Ocorre um fenômeno No cérebro Chamado pruning Há uma mudança Das sinapses cerebrais E aí sim A esquizofrenia se manifesta Mas algumas crianças Raros Seria muito difícil Você ter visto mesmo Porque a maioria Desse caso São hospitalares Mas só pra deixar claro Para as famílias Que estão assistindo Existe, existe Isso é raro Por isso que a lei Está protegida A grande maioria Está dentro das fobias Das neuroses Está com toda a razão E aí sim É possível distribuir Por todos eles A gente vê que um Está projetando o outro De acordo com a força Agora só tem uma coisinha Que eu queria deixar claro Que teve a pergunta Se a criança poderia ter A psicofobia Não Porque isso é uma doença Um transtorno Que é do preconceito E que ele é construído Posteriormente Então a criança Não nasce com psicofobia Ela não nasce Mas ela não pode Você pode Ela pode Mas é porque ele aprendeu Foi um processo de aprendizado Então é a homofobia O racismo A psicofobia Mas não passou pelo julgamento Só depois dos 13 anos Que ela vai ser considerada Porque aí ela está julgando Como eu falei A rejeição é diferente Ela está repetindo Ela vai ter um comportamento De rejeição Mas isso ainda não tem Uma racionalidade Ela não entende Por que ela está reagindo assim Ele ri, entendeu? O pai ensina ele Ele aprende daquilo Gente, eu queria Eu queria ainda pegar Esse tempinho que falta Que resta aí pra gente A gente tem pouquinho tempo Como enfrentar a psicofobia? O que é que vocês vão deixar Aqui pro nosso telespectador Que percebe comportamentos nessa linha Como enfrentar Como reagir No sentido de superá-los Como toda fobia, né? Primeiro de tudo A pessoa tem que se conscientizar Que ela tem essa fobia O que é muito difícil Porque a psicofobia Ela vem mascarada Todo preconceito Ele vem maquiado E dependendo do lugar Onde ele esteja Dentro da sociedade Ele é totalmente aceito Então Já começa uma situação Bem difícil social De você pescar esse indivíduo E dizer Eu sou psicofóbico De ele se deparar Com a sua fobia Então a primeira coisa Pra fobia É o indivíduo Se perceber como fóbico E o segundo É ele começar A pensar racionalmente A respeito daquela fobia Então desde o momento Que ele não traz Essa questão Do inconsciente Pro consciente dele Pra vivência E pra realidade Dos fatos Ele não consegue tratamento Por isso que as doenças Do preconceito Que são essas De homofobia Racismo E a psicofobia É muito difícil O tratamento A gente até pode fazer Um programa falando sobre isso E a gente vai se deparar Com essa Esse grande ponto De interrogação Como tratar um indivíduo Se ele nem se considera Como um indivíduo doente Perfeito Então O caminho O caminho De você começar A entender o comportamento Entender o comportamento Se confrontar É porque na verdade Eu acho que o psicofóbico Ele acaba sofrendo também Todas as pessoas Que tem homofobia Ela sofre com aquilo Percebe? Então buscar tratamento E saber Por que daquela Fobia É o mais importante Porque ele vai ficar Menos limitado Diante dessa situação Então seja qual for a fobia O ideal é que ele busque Um tratamento Para que ele saia Desse sofrimento Salvo aqueles casos Extremos Patológicos E mais raros Que o doutor indicou Identificar a causa Certamente fará Com que Essa psicofobia Ela seja dissipada Com certeza Conhecimento Como você está fazendo aqui Eu acho fundamental Primeiro as pessoas Precisam entender O problema A gravidade As consequências E depois a gente começa A desenvolver Então estratégias Para diluir isso Para amenizar Essa situação Porque já não bastasse A doença mental Já não bastasse O sofrimento De portar Uma doença Seja neurótica Psicótica Qualquer que seja Uma dependência Você ainda conviver Com conceitos Antecipados Que agridem Limiga A imagem De indivíduo Dificulta Sua vida De relação Entrada No trabalho E tudo isso Então eu acho Que é informação Parafraseada Você Parafraseada João Parafraseou Jesus A verdade Nos libertará É isso mesmo É isso aí É um princípio Efetivamente Que faz a gente Trazer Mesmo esses assuntos Que não são tão conhecidos Mas a gente começar A mexer com eles Até a informação Sobre todas essas doenças Que o doutor Falou Para a gente Quantas pessoas Não sabem realmente Como é que é o comportamento Até onde Essas pessoas Que tipo de agressividade Ou não agressividade Como é que é Eu acho que o público A sociedade Também requer informação Para que deixemos de ser Talvez Menos Fóbicos Em relação Às doenças Porque Muito se sabe Às vezes De agressões Mas às vezes Agressões Pelo que não é Esquizofrênico E agressões Pelos psicopatas Pelos sociopatas Enfim Mas Eu acho que A questão da informação Sobre as doenças Sobre o que pode fazer Como você pode lidar Mas a verdade É que eu vejo Que vem muito mais Da sua estrutura familiar E da sua educação O que você aprendeu Como você aprendeu A lidar com as diferenças Como você aprendeu A aceitar o próximo Como você aprendeu A respeitar Se você está com medo Chega para a pessoa E fala que você está com medo Ou respeita Se você não quer ficar Muito perto Você respeita Vai estudar sobre o assunto Vai estudar sobre o assunto Vai entender sobre o assunto E depois quebrar essas barreiras E depois quebra essas barreiras Verdade Então eu acho que é uma tentativa De cada um Hoje eu estou aqui lutando Contra o tempo Conversar com vocês Está sendo muito bom É muito assunto Mas a gente estourou Todos os tempos Eu preciso ir para o intervalo E a gente volta Para os nossos comentários finais Tá bom? Vamos lá